Através de análises ergonômicas, avaliações preliminares de risco, né, e a gente encontra esses riscos através de análises qualitativas ou quantitativas, tem gente que discrimina análise qualitativa e tem gente que discrimina análise quantitativa, né, que são as duas, digamos assim, as duas linhas da ergonomia, que é a francesa e a americana, né, mas os dois são necessários, né, nem só de número a gente vive, nem só de ferramenta ergonômica e nem só de avaliação subjetiva, eu não consigo fazer uma análise para encontrar um risco ergonômico sem usar as duas análises, quantitativas e subjetivas, né, qualitativas, então a gente usa também ferramentas ergonômicas, normas regulamentadoras, né, vamos dar exemplo aí de ferramenta ergonômica, o NIOSH, o KIN, o OCRA, Suzane Rogers, LIFT, muitas ferramentas, a gente tem mais de 100 ferramentas ergonômicas, não precisa conhecer todas, não precisa saber de todas, mas eu acho importante saber uma de cada avaliação, né, uma de cada risco. O que mais que a gente tem? Normas regulamentadoras também nos ajudam a avaliar, encontrar esses riscos ergonômicos para depois a gente pensar nas soluções. Então, a gente tem NR17, a CLT, as normas ISO, então ISO 112281, 2 e 3, que a ISO 11228, ela tem três normas, né, 1, 2 e 3, para manuseio de carga, para puxar e empurrar cargas, movimentos repetitivos de membros superiores. O que mais a gente tem de normas? A BNT-NBR de cadeiras e de mesas ajuda a gente a avaliar os riscos dos mobiliários, tem a NHO 11, né, de análise de iluminação, então essas normas nos auxiliam a detectar, né, encontrar se tem riscos ergonômicos. Por último, mas não menos importante, a entrevista com os colaboradores e a observação direta no posto de trabalho. Isso é essencial para a gente encontrar os riscos ergonômicos, né, então assim, eu sempre vou entrevistar, eu chamo de conversa, né, mas para o pessoal entender, é uma entrevista com os colaboradores, mas para mim é uma conversa, né, super informal ali com eles, para entender profundamente as atividades, o dia a dia de trabalho, para conseguir solucionar e para conseguir entender, né, o que que tem de risco ali, o que que é mais penoso para eles, e aí depois eu associo com as ferramentas e normas para ter o diagnóstico de risco ou não. E a observação direta no posto, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente faz análises ergonômicas nas empresas, mais a gente vai construindo um feeling que a gente bate o olho e já tem uma sensação ali que direciona o nosso olhar e muitas vezes comprova o que foi falado na entrevista, muitas vezes comprova o que foi achado nas ferramentas ergonômicas, muitas vezes comprova o que a gente diagnosticou através de normas regulamentadoras, normas ISOs, ABNT de ergonomia, então tudo isso a gente utiliza, além de questionários também, a coleta física, etc, mas tudo isso é o que a gente utiliza para encontrar os riscos ergonômicos. E aí